Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, rapaziada, você que não me segue no meu Instagram, por favor me segue lá Me mandem link pra tá podendo fazer o react de qualquer música, né rapaziada Me mandaram o link dessa música do Abote, né rapaziada O nome da música dele é Eu, Você, O Pai, né rapaziada Então, música deve tá foda pra caralho Você que não sabe o meu Instagram, meu Instagram tá fixado no meu comentário Na minha descrição do meu Instagram, me segue lá dessa moral de cria lá Que o Abote é engraçado pra caralho Eu acho ele muito, tá ligado? Muito impressionante, mano E a voz dele é da vida qualquer música, né rapaziada Então vamos fazer o react, se inscreve aí, deixa o likezão Vamos que vamos Porque tão dizendo que essa música tá muito engraçada e brava ao mesmo tempo Então, vindo do Abote, né rapaziada Vocês tão ligado que o cara é porra, outro patamar, fé em Deus Vamos que vamos Vamos ver, mano Ah, e Abote é brabo demais, mano Caralho, as mulheres são bonitas pra caralho Tô colecionando calcinhas, Vazira Party Pra caralho O que é que é? Nossa, a tua mãe tem similação Sei que tu adora piroca Piroca O que é que é? Sei que tua amiga adora Ela amou até chegar Poxa, bud, o dia que a gente transou Você jogou dentro da minha buceta E esqueceu de comprar pêlula Passei no job e comprei duas peitas Eu tô fashion O fone ouvindo, mas com jackson Cheiroso porque passei hack Então me lavar sério, então para com isso Transsei com você, mas já sei compromisso Só quando eu estou, não brinquei em serviço Eu sei que minha pica, mano, eu tenho milagreis Ela me olha que eu sempre tô crazy Me diz a falta de agra pra minha beijo Aviso eu foda, por isso sou crazy Mas não sou crazy, mas não sou crazy Eu vou liberar ela que mano sou crazy Sabe disso? Sou um sabor original Gerambula faz o uau, gerambula faz o uau Safa dela é que é meu pau Uau, 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 uau Sou um sabor original Gerambula faz o uau, safa dela é que é meu pau Uau, 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 uau Eu vou ser o pai 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 Ele é muito bravo Rapaziada, eu gostei demais, né, mano? O Kinyan, caralho, o Kinyan apareceu no final Como você tá, bebê, caralho? Que foda, agora eu entendi o título Eu, você, o pai, caralho Caralho, mano, eu vou mancada, mano Aí, gostei pra caralho, você vê se ela, rapaziada Ficou muito foda, porque, né, mano? O Abote, além dele ser muito engraçado, né, mano? Nos videoclipe, a reação dele nos videoclipe Chama muita atenção Você vê se será, chama muita atenção Na parte do humor, tá ligado? Que é o jeito dele E na parte dele cantando Porque ele, caralho, mano, meu Deus do céu, velho Você viu o flow dele? Porra, certo, uma porra, viado Ele é muito diferenciado, né, mano? E naquela parte que apareceu, meio Na cantina das costas Apareceu o que era o diabo e Deus falando com o anjo Falando com ele, tá ligado, mano? Gostei demais Muito impressionante O vídeooclipe é muito bravo Uma parte muito, caralho, muito engraçada Gugudada Caralho, cara Ai, gostei demais, mano Me mandem mais link dessas músicas assim, mano Do Abote Me mandem link de qualquer música, rapaziada Vocês que não sabem onde me mandar link Entre em contato comigo pelo meu Instagram Meu Instagram tá fixado nos comentários Primeiro link da minha descrição É o meu Instagram Me segue lá, rapaziada Por favor Porque é muito importante vocês me seguirem lá Pra mim estar me incentivando, né, mano? E me ajudando ao mesmo tempo, né, rapaziada? Então é isso Fé em Deus Se inscreve aí Deixa o likezão Espero que vocês estejam gostando dos meus reacts, né, rapaziada? Gostei demais Caralho, esse bicho também Que ele colocou nessa música Teve umas mudanças de beat Caralho E o Abote, ele tem um humor, tá ligado? Um jeito de reagir muito bravo Ele no videoclipe, ele, tá ligado? Ele é muito desenrolado Uma das coisas que eu acho mais impressionante nele é isso Além da voz, né, rapaziada? Caralho, o Abote é bravo, porra E é isso, mano Se inscreve aí, sou fã dele pra caralho Tamo junto é nóis, rapaziada Até o próximo vídeo, fé em Deus